Produtores relatam perdas de até 20% na soja pela seca e o excesso de chuva no Paraguai. Os rendimentos da soja no Paraguai estão abaixo do que no ano anterior. Tudo se deve ao clima dos últimos meses, a seca no final de novembro e das chuvas abundantes em janeiro. Em Curuguate e Caguazu já houve um rendimento 20% menor. O clima também impediu que os cultivos fossem dessecados. Se não for possível colher nesta semana, pode ter perdas mais graves. Os silos já realizam descontos sobre os grãos ruins. As perdas seriam por volta de 25%.